Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de unboxing. Hoje é dia de abrir mais uma caixinha em parceria com a Darkside Books. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que se você tiver interesse em comprar algum desses livros, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Chegou essa caixa aqui da Darkside, então bora abrir para saber quais livrinhos que eles me enviaram. Vou puxando aqui aleatoriamente, parece que tem um brinde. Ah, já sei o que que é. Veio uma fitinha da Crime Scene no tom rosa, então eu acho que são os novos lançamentos desse selo que eu simplesmente amo. Veio dois marcadores, o primeiro deles é esse aqui que é um olho, e aqui atrás já está falando qual livro que é. E esse outro marcador que a gente também já sabe de qual livro que é, que é do Mindhunter Profile. Esses marcadores personalizados são maravilhosos, né? São dois livros pelo que eu senti aqui. O primeiro deles se chama Belly Goonies, Lady Killers Profile. E é do autor Howard Chester, que é o mesmo autor de Anatomia do Mal e do livro H. Holmes. Então, esses dois livros que a Darkside já publicaram, que é desse autor, e eu tô adorando, gente. Darkside pode trazer sempre livrinhos desse autor que eu adoro. Esse daqui, gente, a capa é rosa, um rosa bem fluorescente e cheguei. Tem uns tons de amarelo também fluorescente. A capa do livro é toda fosca, não tem nada assim em verniz localizado. Aqui na lombada também não tem, tem escrito Lady Killers Profile. Essa lombada bem bonita. E aqui atrás temos a sinopse, o título, o nome do autor e também nada está em verniz. Eu já ouvi falar nessa mulher, mas eu nunca li assim a fundo. Aí aqui na sinopse tá falando que ela ficou conhecida como a solgueira de homens. Só do nome você já sabe aí mais ou menos o que essa mulher não deve ter feito com esses homens, né, gente? Não preciso nem falar. Ah, outra coisa. O corte da página desse livro tá em amarelo. É um amarelo fluorescente também, tá, gente? Temos aqui a fitinha marcadora do Cielo Crime Scene. Ai, a fita mais linda do mundo, gente. É muito lindinha essa fita. Nossa, lembra muito aquele livro da Dark Side e Lady Killers, que também eu adoro aquele livro. Olha só, lembra muito. Os tons, assim, as cores são bem parecidas. Tem aqui a digital, né, que é do Cielo Crime Scene. Aqui vem o título do livro. Aí aqui temos outra arte. Parece aquelas artes bem clássicas, assim, da era vitoriana, sabe? As cores aqui do livro tá no tom preto e rosa. O sumário do livro. Olha só que bonita essa arte. Aqui temos uma foto que é dela, da mulherzinha lá, gente. Aqui temos outra ilustração e aqui já começa com um prólogo na porta do Barbazul. E, gente, eles estão grifando algumas partes com um tom de rosa bebê. Eu gosto muito quando a Dark Side traz essas marcações já de texto, assim, acho lindo. Aqui já começa, né, a história mesmo, que ali na frente era o prólogo. Não dá pra folhear tudo, mas tá bem bonita essa edição, olha. Tô folheando bem devagarzinho, assim, pra vocês poderem ver. Tem foto, tem ilustração. Parece que é um livro bem completinho. E eu adoro quando o livro de true crime, assim, esses livros de não ficção, contém fotos. Que eu acho que deixa o livro com conteúdo a mais, sabe? Nossa, sempre quando eu vou ler esses livros, assim, igual, por exemplo, eu li o Late Killers. Eu acabei tendo que pesquisar a foto delas, porque no Late Killers não tem. A folha de guarda do final é igual a da frente. Tem 300 páginas esse livro, tá? Não é muito grosso, mas assim... Dark Side, que livro lindo! E o próximo livro que a gente já sabe, que é o Mindhunter. Que é o volume 2. O livro, ele segue a estética do primeiro livro, tá? Muito bonito. Esse daqui é o primeiro volume, esse daqui é o volume 2. É diferente aqui na lombada, tá vendo? Só esse laranjinho aqui que é igual. Porque aqui parece que segue uma mesa, tá vendo? Imita madeira. E aqui já é a fita mesmo, todinha. Até atrás, tá vendo? Ele tem essa parte aqui do meio em verniz, tá? Como vocês podem ver, tá até brilhando aqui. Essa parte aqui da lombada tem só o título aqui em verniz. E aqui atrás tem a sinopse e só tem essa parte aqui desse selo aqui em verniz. O resto tá tudo naquele toque fosco. Inclusive, o toque desse daqui, do Bella Goose, é um toque do Soft Touch, tá? Esse aqui já é aquele toque liso, não fica marcado os dedos não, tá, gente? E aqui, ó, nas folhas não tem corte colorido, mas possui a fitinha Crime Scene, ó. Aquela fitinha que já é padrãozinho desse selo. Abrindo aqui, a gente tem essa folha de guarda com várias fitas no tom laranja. A folha de guarda do final é igualzinha, da da frente. Aí já vem com a digital, que é o selo do Crime Scene. Vem com essas artes aqui. O livro segue no tom laranja, igual o do primeiro volume, tá? Mesma cor. Gostei bastante, ó. Vem outras artes. Aqui já vem o sumário. Aqui já começa o livro. As frases em destaque, que eles gostam de colocar, tá no tom laranja. Tá com uma cara de ser livro de entrevista? É sim, gente. É entrevista. Tem também bastante ilustrações. Esse livro aqui contém 330 páginas. Ele é 100 páginas mais fino que o primeiro volume. Dark Side, muito, muito obrigada por esses envios. Adorei demais. Adoro o seu Crime Scene. Gente, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse livro. O que vocês acharam. Se vocês estão com vontade de ler ou se já leram. Bora conversar um pouquinho aqui embaixo comigo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo, assistindo no momento. E também aviso vocês quando saibam de novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe me seguir por lá também. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desses livros aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link você está ajudando muito o canal a crescer. Então não deixe conferir aqui embaixo. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe conferir. E claro, é novo aqui no canal. Bora se inscrever, ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.